Música Pesquisadores do Brasil e de institutos de pesquisas internacionais estão reunidos em Manaus para trocar informações e formar parcerias nos estudos sobre as doenças transmitidas por vírus Grupos de pesquisa da Fundação de Medicina Tropical mostram avanços em alguns trabalhos Só na Fundação de Medicina Tropical em Manaus três grupos de pesquisadores se dividem no estudo de doenças transmitidas por vírus A equipe que pesquisa as hepatites virais já conseguiu mapear a incidência e a prevalência da doença em Manaus e em regiões do interior, como o Vale do Javari onde índios vivem o drama de uma epidemia de hepatite há vários anos Um dos trabalhos que tiveram destaque foi o desenvolvimento de uma vacina contra a dengue Os testes em laboratório deixam os pesquisadores bastante otimistas e acredita-se que em dois anos o medicamento já comece a ser testado em seres humanos A vacina foi desenvolvida por pesquisadores da Fundação de Medicina Tropical em parceria com a Fiocruz Manaus, Rio de Janeiro e Salvador devem ser as capitais escolhidas onde a vacina será testada Nesta manhã, um workshop internacional sobre virologia reuniu em Manaus especialistas da área que trabalham em várias partes do Brasil e do mundo Aqui, eles apresentam avanços obtidos no estudo das doenças virais A troca de informações pode gerar a produção de novos medicamentos e formas de combater o contágio pelos vírus Este é um workshop que busca dar visibilidade ao que os grupos de pesquisa da região norte fazem particularmente da Amazônia Ocidental brasileira, na área de virologia mostrar para eles a nossa capacidade instalada de fazer pesquisa e conquistar parceiros nacionais e internacionais interessados em investir nessa área de pesquisa na nossa região Este doutor pesquisa sobre as doenças virais transmitidas por mosquitos na Universidade de Montpellier, na França Ele acredita que as linhas de investigação podem convergir e resultar em acordos de cooperação entre os institutos de pesquisa As nossas instituições estão muito interessadas vendo de que maneira podemos, inclusive, tratar de obtener fondos internacionais para esta investigação O Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe para os estados que não atingiram a cota de imunização As ações seguem até o dia 10 de maio Manaus está fora do novo cronograma A campanha por aqui encerra amanhã A repórter Carla Silveira traz os detalhes 76% do público-alvo já foi vacinado em Manaus segundo a Secretaria Municipal de Saúde Por isso, o prazo de vacinação não vai precisar ser prorrogado aqui na capital Quem vai nos dar mais detalhes sobre o assunto é a Angélica Tavares Ela é diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Sença Então, Angélica, a Sença acredita que a meta aqui na capital vai ser atingida? Sim, com certeza Nós já estamos hoje com 76% Ainda temos dois dias de trabalho Hoje e amanhã Com certeza nós atingiremos a meta de 80% Estimando até que nós possamos ultrapassá-la O público-alvo são crianças De seis meses a dois anos de idade Gestantes Trabalhadores de saúde Pessoas com doenças crônicas Como diabetes e hipertensão E mulheres em pós-parto Nós temos também aí a situação dos acamados Por favor, o número de contato Para as pessoas que quiserem solicitar Sim, as pessoas com dificuldade de locomoção Que não possam sair de suas residências Por conta das doenças que apresentem Podem estar ligando para a gente Através do número 0800-280-8-280 E agendar a visita da equipe de saúde Para a imunização até o seu domicílio Qual é o horário que segue a vacinação até amanhã? Nós continuamos das 8 às 17 horas Nos postos fixos e volantes E para as unidades de horário ampliado Até as 21 horas Ok, muito obrigada Para o Bande Cidade, Carla Silveira O superintendente da SUFRAMA, Tomás Nogueira Confirmou na manhã desta quinta-feira O fim da prorrogação do contrato de assessoramento Que a autarquia mantinha com a FUCAP A medida foi tomada em cumprimento Ao termo de ajustamento de conduta Firmado entre o Ministério Público e o Governo Federal Com isso, a partir do próximo mês A SUFRAMA vai ficar sem 203 colaboradores Alguns com mais de 20 anos de atividades Os serviços prestados abrangiam trabalhos Como análise de projetos industriais e de fiscalização Mas segundo o superintendente A expectativa é de que em curto prazo O Ministério Público do Planejamento Autorize a regularização do concurso Depois de quase oito anos longe dos ringues A primeira amazonense e campeã brasileira de boxe Retomou esta semana os treinos Maria Marreta é uma das apostas Para os campeonatos brasileiros em outubro deste ano Em 2002, campeã brasileira E sexta colocada no ranking mundial de boxe Tudo isso aos 22 anos Anos de glória para Maria Marreta Uma das atletas amazonenses de maior destaque há oito anos Em 2005, ela abandonou o esporte por falta de incentivo Naquele tempo eu tinha muita dificuldade Para mim ir para os treinos Para vir para cá para o Zezão Naquele tempo eu morava na Vila Olímpica E por falta de patrocínio A gente corria atrás Mas nunca conseguia um patrocínio Nesse meio tempo, Maria sobreviveu como pôde Foi professora, feirante E até drogas ela vendeu Mas agora ela quer deixar esse passado para trás E voltar a ser a campeã Que foi um dia Força de vontade é o que não falta O meu objetivo é chegar no pano americano Porque naquele tempo eu já tinha garra Agora com a sede que eu estou para competir de novo Voltar Brasileira em 2013, em outubro eu estou lá Competindo e trazendo de novo Quem a treinou desde o início da carreira Foi Pedro Nunes O criador do projeto Ringbox E foi ele quem trouxe Maria de volta para os ringues O treinador garante Marreta ainda vai dar muito trabalho Para as adversárias E sem dúvida alguma gente Essa aí, Maria Marreta 2 Assina o que eu estou dizendo Vai voltar a ser campeã brasileira Representando o estado do Amazonas Como ela fez em Recife Sendo campeã brasileira em 2002 Sendo a sexta do ranking mundial Na Turquia Mas os desafios da atleta são muitos Além de mais velha Em menos de três meses A atleta pretende perder 15 quilos Obstáculo que ela deve superar Com um treino cada vez mais rigoroso Eu vou voltar, mas eu vou voltar para ficar E ser muito melhor do que aquela antigamente Confira agora os destaques do Banho de Cidade Desta quinta-feira Moradores e comerciantes do bairro da Compensa No entorno da ponte sobre o Rio Negro Reclamam a falta de segurança no local E os constantes assaltos na área Uma detenta da ala feminina Da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Foi agredida durante a visita O ambulatório Araújo Lima É evacuado depois de princípio de incêndio Quem realizou o financiamento universitário Pelo programa FIES E não cumpriu o acordo Está sendo cobrado pela Justiça Federal Até o próximo domingo Vai estar aberta ao público No Manauara Shopping Uma exposição que mostra O trabalho da Polícia Civil do Amazonas Pesquisadores do Brasil E de institutos de pesquisa internacionais Estão reunidos em Manaus Para trocar informações E formar parcerias nos estudos Sobre as doenças transmitidas por vírus Termina amanhã o prazo Para vacinação contra a gripe Em Manaus A campanha não será prorrogada O Bande Cidade Desta quinta-feira Termina aqui Mais informações Acesse Bande.com.br Barra Amazonas Fique agora com o Jornal da Bande Uma boa noite E até amanhã Amém Fique agora com o Jornal da Bande Acesse Acesse Saire investigations As